Foi em questão de segundos Eu fui atingido em sequência e eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acei Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então num lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor eu voltei no chão Mas em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele via e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim É que eu não desisto É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Mas em meio a batalha ele apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu dava ele via e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor, me disse assim É que eu não desisto de você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Estava tudo bem Foi ele que me mandou Vamos para o outro lado Foi a ordem que ele nos deixou Estava tudo bem Estava tudo bem Balançando de um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus Estás com medo É só confiar O barco não afunda se eu não mandar E se eu quiser Tu andas sobre o mar Fui eu quem prometi que você vai chegar Mas no meio do caminho quer me questionar Faça só uma palavra e tudo vai mudar Um lindo testemunho você vai contar Se eu falei Do outro lado você vai chegar O vento sopra forte A tempestade cresce O barco balançando de um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus em silêncio E isso me apavora O mestre está dormindo em meio a tempestade O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar Por que estás com medo? Por que estás com medo? É só confiar O barco não afunda se eu não mandar E se eu quiser Tu andas sobre o mar Fui eu quem prometi que você vai chegar Mas no meio do caminho quer me questionar Faça só uma palavra e tudo vai mudar Um lindo testemunho você vai contar Se eu falei Do outro lado você vai chegar Não mata a tempestade Não mata a tempestade Se eu falei Continue no seu barco Não mata a tempestade Não mata a tempestade Não mata a tempestade Se eu prometi Vai chegar Do outro lado Não mata a tempestade Não mata a tempestade Não mata a tempestade Se eu falei Continue no seu barco Não mata a tempestade Não mata a tempestade Não mata a tempestade Não mata a tempestade Se eu prometi Vai chegar Do outro lado Oh Eu permiti o vento para te ensinar Por que estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não mandar E se eu quiser Tu andas sobre o mar Foi eu quem prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Tem dias que o peito é aberto Tem dias que a gente chora Momentos que a gente esquece Que o processo faz parte da história Tem dias que a pressão aumenta E a gente quer tudo largar Mas é nesses momentos Que Deus decide então falar As suas lágrimas estão regando o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante Que é você Deus quer te moldar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e vai te fortalecer E as suas lágrimas estão regando o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante Que é você Deus quer te moldar Quer te lapidar O que hoje machuca vai fazer crescer E mesmo que o processo seja dolorido Vai te dar resistência e te fortalecer Oh, 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 oh Vai valer a pena e você vai ver Toda essa situação vai te surpreender Pode até demorar, mas Deus não falha Ele está contigo e vence a batalha Vai valer a pena e você vai ver Nos detalhes Deus está cuidando de você Pode até demorar, mas Deus não falha E as suas lágrimas estão regando o sol E germinando a árvore que vai crescer E o que hoje você não vê resultado Amanhã lá na frente vai surpreender É que o processo às vezes é tão demorado Mas de uma coisa você não pode esquecer Que cada segundinho é aprendizado Deus está lapidando o diamante Que é você Que é você A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Eu entendi os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou A espada, a espada, a espada, a espada marquente deixada Te ensinou Quando você pensou Acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixou o filho só pra dar E nos teus dias mais difíceis Ele sempre me mostrou Que é o que esteve ali Que hoje você é o resultado Dos dias do passado Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou Acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixou o filho só pra dar E nos teus dias mais difíceis Ele sempre me mostrou Que esteve ali E hoje você é o resultado Dos dias do passado Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa ele te ensinar Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar A tua estrutura Deixa ele trabalhar E enquanto ele te monta De tudo ele cuidar Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar A tua estrutura A tua estrutura A tua estrutura Deixa ele trabalhar E enquanto ele te monta De tudo ele cuidar De tudo ele cuidar Ele cuidar Ele cuidar É pra você crescer 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto